Oi gente, tudo bem? Bom, hoje eu tô aqui que eu vou dar um aviso para você que é inscrito ou vai se inscrever no meu canal, né gente? Bom gente, o meu canal funciona assim se você gosta do meu conteúdo ou se você gosta de mim curte o meu vídeo, beleza, curtiu mas se você não gosta do meu conteúdo, do vídeo do meu canal, de mim por que você é inscrito no meu canal? Porque tem um colega meu de sala de aula Gabriel Escobar Bom, eu não vou com a cara dele Gente, sabe quem que fica dando deslike no meu canal? Esse Gabriel Escobar Diz que tem canal mas até agora eu já pesquisando vários nomes que ele me disse até agora eu não vi nenhum Bom, se a pessoa não gosta, isso serve para todos não serve só para ele, né? Mas a maioria do papo aqui serve para ele Gente, eu faço conteúdo porque eu sei se o povo vai gostar ou não E gente, também as pessoas, às vezes, curtem assim por diversão Gente, o meu canal não é diversão Não é... Se eu curtir seu vídeo e deslike você não ia gostar, né? Então, gente Não serve Porque, gente, na hora que eu vejo um vídeo eu clico em gostei Na maioria dos vídeos que eu vejo eu clico em gostei porque eu gosto do conteúdo eu gosto da pessoa Então, tem hora que eu dou deslike porque eu não gostei do vídeo ou não gostei do conteúdo que a pessoa fez Mas, gente, também, se você não gosta de mim você fala aqui nos comentários Porque, gente, eu sei onde é uma coisa Se você não gosta de mim Belê Belê Gente, porque às vezes eu fico muito chateada com a pessoa, né? Fico também chateada porque ela se acha a melhor A melhor de todas A melhor de todas Ai, porque eu tenho mais de 200 inscritos ganhando dinheiro com o YouTube Gente, eu também ganho dinheiro com o YouTube Mas eu não me acho Eu não tô falando isso pra me achar Porque o que eu tô falando, gente É pura verdade Por que eu tô falando isso? Porque se a pessoa não gosta de mim Por que é inscrito no meu canal? Eu posso perder 5, 10, 20 inscritos Eu posso conseguir mais Mas, gente Eu gosto dos inscritos Tem vários inscritos famosos no meu canal Eu gosto de todos eles Eu não só não falo Eu falo pra eles Ai, se inscreva no canal Que eu estou inscrito no seu Gente, eu não falo isso Só porque Vai, vai A pessoa vai lá Olha lá Ah Ele é inscrito no canal da Elisette Legal Gente Eu não Não falo pra pessoa se inscrever lá Só pra me aparecer lá A Larissa Manuela É inscrita no meu canal E eu não me apareço Eu não apareço Tipo Fico lá Ai, eu vou inscrito no meu canal e tal Gente A pior coisa do mundo Gente A pior coisa do mundo É a pessoa se achar Porque Tem mais de 50 mil Sei lá quantos inscritos E tá se achando Gente Eu tento Fazer o vídeo O melhor que eu consigo Eu não sou melhor do que ninguém E tipo Gente Eu tento fazer o conteúdo Que eu acho que a pessoa vai gostar Porque eu não vou falar Ai Coloca aí nos comentários E quem você gosta De tipo de vídeo Você gosta Gente Eu tenho poucos inscritos E eu gosto dos inscritos Que eu tenho Porque eu sei A pessoa vai falar Ai, gostei do seu vídeo Meu bem Minha querida Sei lá Coloca Gostei do seu vídeo Gente Gente Se a pessoa gosta do meu vídeo Gosta do meu conteúdo Gosta de mim Tranquilo Mas na hora que a pessoa não gosta de mim Isso já é demais Por que a pessoa fica curtindo sempre diversão Grit golemini Assiste gabriel Escobar Chegoremini Falou assim Ai, tu dando deslike no seu vídeo Começou a rir com o Murilo lá Amiguinho dele lá Gente Eu fiz o vídeo da tocha Na minha cidade Porque eu achei interessante Eu achei que vocês iam gostar A maioria gostou Então por que que você Vê meu vídeo E dá deslike Gente Eu não falei pra você fazer isso Eu falei pra você dar likes Likes, likes, likes Você gostou? Dá deslike Mas eu sei que o Guri gosta de alguns vídeos E dá deslike também Porque é o retardado Vou falar logo retardado Porque Gente Eu fico muito chateada com isso Fico muito chateada mesmo Você acha que eu sou qualquer um assim Que eu não vou Que eu vou gostar Na hora que ele dá deslike Você também Na hora que a pessoa dá deslike Talvez você não vai gostar também Você não vai gostar Tipo Vou lá 12 likes no seu vídeo Você vai gostar? Você não vai gostar Depois no outro dia Eu vou comentar Ah, eu dei deslike no seu vídeo Legal, né? Você não sou uma pessoa, né? Então, gente Se você gosta de mim Gosta dos vídeos que eu faço Por favor Curte e gostei Tá bom? Gente Isso serve pra todo mundo Todo mundo Todo mundo Porque, gente Eu tento fazer o melhor Pro meu canal O melhor O melhor, sabe? E porque, tipo Gente, tem Eu não sei Eu não sou boa pra editar Mas eu sei gravar E compartilhar Né? E as vezes eu fico muito chateada Com as pessoas Porque Pô Elas descobrem o meu canal E elas inscrevem-se no meu canal Pra dar deslike Nem tem hora Que nem se inscreve E se dá deslike Pronto Mas, gente Eu não gosto desse tipo de vídeo Eu tô tentando fazer o melhor Pra não conseguir inscrito Gente Esses tempos atrás Eu queria Descluir o meu canal Que eu tava com raiva E esse Gabriel Escobar Esse Gabriel aí Tava zoando na minha cara Isso não é legal Não é Tava zoando na minha cara